Poucas pessoas sabem como eu vim parar na Assembleia Legislativa. Por que que hoje estou deputado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul? E é importante para a audiência da Assembleia, depois estaremos na internet também, explicar alguns pontos. Estava falando com colegas aí aprovados no concurso para a Polícia Penal e me perguntaram como é que vim parar na Assembleia Legislativa, já como policial, como é que aconteceu essa conversão para chegar a deputado estadual. E eu respondo uma só coisa. Eu sou filho vítima do assédio moral. Se hoje eu sou como deputado estadual, eu devo muito ao assédio moral que eu sofri num determinado período dentro da Polícia Civil. E é interessante que o assédio moral, muitas vezes, ele não reconhece fronteiras nem tempo. Ele é atemporal. Para entender, em 2014, Tarso Genro era o governador do Estado do Rio Grande do Sul, fiz uma fala com um policial fora do lugar de trabalho, em defesa do governo Tarso Genro, em oposição ao candidato Sartori. E, após essa minha fala, um determinado grupo que fazia a companhia do governo do Sartori, chamou uma reunião de emergência, porque o vídeo tinha viralizado, eu tinha uma rede muito pequena, e eles informaram, então, ao delegado que trabalhava na minha delegacia, que ele deveria me punir. Então, o delegado se negou. Inclusive, o Partido Profecista, esse delegado, devo muito a ele. E, a partir de então, o Sartori assume o governo, eu começo a fazer críticas ao governo, críticas no meu espaço particular, e aí, a primeira sindicância, o primeiro processo administrativo movido pelo Estado, todo um policial que foi com o governo. E, depois, o quarto. E, depois, no final do ano de 2015, quando começava a faltar papel na delegacia, em todas as delegacias, eu fiz essa denúncia. E o meu pai, na UTI, em Cubado, e, mesmo assim, eu recebia mais um processo administrativo, mais uma circuncância. Ali, para mim, no final de 2015, início de 2016, foi a bota da água, e eu decidi, então, me colocar, era o processo eleitoral, o processo de impeachment da Dilma, era todo aquele contexto de 2016, e eu observei que eu seria punido incessantemente, principalmente no período em que o Sartori já começava a parcelar os salários. E, hoje, graças às pessoas que me assediaram, a essas lideranças do governo do Estado do Período, hoje eu sou aqui, como deputado estadual, a Vina é engraçada, né? A Vina, ela volta, mas é interessante. O chefe de polícia, naquele período, me acionou, agora, me entregou uma notificação extrajudicial, porque ele se sentiu incomodado, que ele tinha um cargo no governo federal, dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e ele considerou que foi prejudicado, porque ele já estava dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do meu governo, do governo Lula, sendo que ele era o chefe de polícia do governo Estatório, quando eu fui percebido, e ele se incomodou, porque ele disse que eu articulei a sua queda de dentro do setor de inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública. e eu digo sim, fiz mesmo, articulei com vários outros companheiros e companheiras, e a política é assim. Jamais eu teria um espaço, por exemplo, dentro do governo Eduardo Leite, por óbvio, sou como opositor, e eu não posso aceitar que o lavajatista, alguém que apoiava o mundo, o Balanhol, o Bolsonaro, possa estar dentro do meu governo. Agora, me acionar de forma extrajudicial, porque se sentiu incomodado, porque perdeu recursos, é do jogo político. Então, enfim, é aquilo que eu digo, o assédio moral, ele se sustenta mesmo fora da instituição, e isso tem que mudar, e por isso que eu sou hoje como vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, estarei como presidente da Comissão de Segurança Pública, teremos uma comissão especial de segurança pública, e nós vamos combater o assédio moral no assédio público. Muito obrigado.